Nesse vídeo vamos falar da importância da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma competição que hoje é valorizada. Hoje quem conquista a Série B realmente são clubes tradicionais e grandes clubes do futebol brasileiro. A Série B parou de ser para times pequenos. A Série B deixou de ser conquistada por times pequenos, de baixo escalão. E sendo conquistada por grandes clubes do futebol, nacionalmente falando, clubes tradicionais. Então não é qualquer um que conquista a Série B do Campeonato Brasileiro. Outrora muito desvalorizada, mas com a modernização, a organização do futebol brasileiro. Sobretudo em colocar as competições de Série A e Série B por pontos corridos. Tornou ela muito mais difícil. Mas por outro lado, se tornou justa. Se tornou, como é que eu posso dizer, não é qualquer clube que conquista. Por exemplo, você pega torneios de mata-mata, pode acontecer zebras. Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Mas em competições com períodos mais longos, em competições de muitos jogos, vai sobressair quem se preparar melhor. Quem tem uma equipe tecnicamente, taticamente mais arrumada. E aqueles que fizeram melhores investimentos. Claro que o dinheiro nem sempre é dominante. O que domina realmente é você se planejar e se preparar bem para a competição. O que é muito longa e requer de você um time competitivo. E também um elenco competitivo para você fazer as substituições quando você começar a sofrer com as lesões. Então a Série B entrou numa linha de muita dificuldade de uns anos para cá. E passou a ser conquistada apenas por clubes tradicionais do futebol brasileiro. E clubes grandes no cenário nacional. Vamos falar sobre isso e vou trazer para você quem são esses clubes que venceram a Série B de uns anos para cá. Pelo menos de 15 anos para cá. Tá certo? Então lembrando a você que o vídeo tem um oferecimento de Uniagro na Fazenda ou no Estádio Agro em todos os campos. Para você que está chegando aqui agora, eu me chamo Marcos Guedes. Todos os dias vídeos diários falando do Esporte Clube Vitória. Se puder me ajudar deixando o like, é muito importante para o nosso vídeo. E também caso o botão aqui de baixo estiver aceso, o botão chamado Inscrever-se, clica nele. E aí você já estará fazendo parte do nosso projeto Resenha do Leão. Tá certo? Então bora lá, pessoal. Tive o cuidado aqui de buscar os últimos 15 anos, 16 anos da competição. Que já é disputada por pontos corridos. E isso dificulta bastante o campeonato. Realmente, como eu vinha falando no início do vídeo, somente clubes que se preparam, que se organizam, tem condições realmente de vencer. A Série B deixou de ser uma competição de times pequenos. Vou trazer para você aqui os ganhadores, os vencedores dos últimos anos, dos últimos 15, 16 anos. Não vou dizer na ordem, mas foram esses aqui. Vamos lá. O Botafogo ganhou duas vezes a Série B, nos últimos 16 anos. O Palmeiras também ganhou duas vezes a Série B. O Corinthians já venceu a Série B. O Grêmio venceu a Série B. O Atlético Mineiro venceu a Série B. O Curitiba venceu a Série B. O Goiás venceu a Série B. O Cruzeiro venceu a Série B. O Fortaleza, que vem a ascensão do futebol brasileiro, venceu a Série B. O Bragantino, já com a SAF, venceu a Série B. E esse ano de 2023, o Esporte Clube Vitória. Veja que eu falei clubes tradicionais e grandes clubes do futebol brasileiro. Então, é uma competição que tem que ser realmente valorizada. E está sendo muito bem valorizada por nós, principalmente, torcedores do Vitória, que estamos enaltecendo, sim, uma campanha igual a do Vitória, de pontos corridos. Não é fácil. O Vitória, que armou um time muito bom em 2012, com aquelas contratações de Lúcio Flávio, Geraldo, aquele Zé Luiz que no último jogo entregou para o São Caetano. Mas o Vitória não conseguiu nem mesmo acesso nesse ano, mesmo com um grande investimento. Porque ainda em 2012, na verdade em 2011, vou falar em 2012, em 2011 ainda, os clubes que caíam da Série A para B ainda mantinham o orçamento que tinham direito na Série A. Existia isso em contrato. Se você caiu o primeiro ano, você tem direito ao mesmo orçamento que você tinha na Série A. Em 2012, o Vitória também disputou a Série B, porque em 2011 nós batemos na trave, ficamos em quinto lugar. Tivemos a faca e o queijo na mão ali no último jogo para subir contra o São Caetano. Infelizmente não deu certo. E em 2012, o Vitória tem a melhor campanha de um primeiro turno. Na Série B, o Vitória fez 46 pontos. É uma pontuação recorde na competição. Mas infelizmente na reta final, devido àqueles problemas lá de bicho, tinha aquele jogador Wellington, que na época com o Pedro Ken, armaram a panela, o Vitória tinha tudo para ser campeão. Mas na reta final, aquele elenco acabou entregando por essa questão aí de não chegar em um acordo com a diretoria sobre a premiação que ocorreria caso eles fossem campeões. E aí tiraram o pé, o Vitória, inclusive, quase nem sobe naquele ano. Liderou boa parte do campeonato e só subiu no último jogo empatando em casa contra o Ceará no Barradão lotado. O Vitória que fez aquele gol do William Batoré, que inclusive estava no Barradão nesse jogo, estava completamente lotado. Público presente de 40 mil pessoas, tá certo? Mas aí, meus amigos, 2015 chegou e o Vitória novamente montou um bom time, um grande time, chegou a liderar a competição, mas infelizmente também não conseguiu o êxito de conquistar o título. Mas em 2023, ano pouco provável para acontecer alguma coisa importante no clube, de repente as coisas começam a se encaixar e a coisa vai tomando gosto. O torcedor vai se empolgando, o torcedor vai tendo aquele gostinho de poxa, esse ano vem. E aí começou a ter vitórias importantes contra o Sport na área do Retiro, contra o Ceará lá em Fortaleza, o Ceará recém-campeão da Copa do Nordeste, gol no último minuto contra o CRB, gol no finalzinho contra a Chapecoense. E a coisa foi acontecendo, 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 até que chegamos à conquista justa e merecida desse título da Série B de 2023, que tem que ser valorizada. Esse título do Vitória tem incomodado muita gente. Nós sabemos que a competição não tem o mesmo grau de importância de uma Série A. Nós temos consciência disso. Ninguém aqui é lunático, ninguém aqui é maluco de dizer que é a mesma importância da Série A. Porque não é. Mas é um título nacional, é um título de projeção, é um título importante. E, meus amigos, é como eu venho dizendo em alguns vídeos, e a gente tem que continuar falando sobre isso. Eu vi o meu time ser campeão. Pior em quem não ouviu nada. Beleza? Então, parabéns ao Vitória, a Série B é nossa. Um abraço! Música Música Música